Apenas um copo todo dia vai ajudar a limpar o seu sins e acabar com a retenção de líquido. Além de melhorar a saúde da pele e dos olhos. Você tem esses ingredientes aí na sua casa? Como você mais utiliza eles? Olá meus verdinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica verde. E na dica verde de hoje, o que a gente vai fazer? Um suco com esses três ingredientes que vocês viram aí. Então ó, não perde tempo e já comenta aqui embaixo o que vocês mais gostam de utilizar desses três ingredientes aí. Qual deles é o seu preferido, tá bom? Já comentou? Então vamos lá começar a preparar esse suco e fica até o final para não perder nenhuma dica, tá bom? Aqui eu tenho pepino. Tenho também esse tempero maravilhoso que é dois dentes de alho. Quem aí consome alho diariamente? Sei que aqui no canal já teve muitas pessoas que falaram que come o alho desse formato aqui ó, cru todos os dias e mastiga. Não só engole. Que também tem essa dica né? Das pessoas que não conseguem mastigar o alho por causa do sabor, engolir ele inteiro. A melhor coisa a se fazer realmente é mastigar. Porque quanto mais você amassa o alho, mais ele libera alicina. Então com a mastigação vai liberando mais e mais alicina. Mas engolir ele inteiro é uma boa dica para as pessoas que não se importa de ficar arrotando o alho por algumas horinhas, tá? E aqui ó, eu tenho pepino. Outro ingrediente também que as pessoas às vezes se queixam bastante, porque fica arrotando por longas horas o pepino. Mas saiba que ele está fazendo a sua função. Ele fica ali durante um tempinho a mais no nosso estômago por causa da fibra que ele tem. E é nesse tempinho que ele fica lá no estômago, ele cria uma barreira protetora. Para prevenir possíveis úlceras ou desconfortos estomacais, tá? Então ó, para esse suco a gente vai utilizar apenas metade. Como esse pepino era grande, eu já usei ele outra vez, já tá vendo? Que ele não está inteiro mais. Então se você pegar um pepino grande, você consegue fazer uns três sucos com ele. Rende bastante, aí você não precisa ficar comprando bastante pepino. Então ó, metade da metade de um pepino já vai ser o suficiente para você fazer esse suco. Eu trouxe aqui ó, dois dentes de alho, mas um só já vai ser o suficiente se ele for bem grande ó. Comparando com essa colher, que é uma colher de chá, ele é do tamanho dela ó. Tá vendo? É um alho bem grandão. Então só precisa só de um, não precisa de dois. E aqui eu tenho erva doce, que vai ser o charme desse suco e vai melhorar bastante o sabor dele. Principalmente disfarçar um pouco o sabor do alho. Vocês gostam de erva doce? Erva doce é maravilhoso para o nosso sistema gastrointestinal, para a nossa digestão também. Ajuda a aliviar algumas cólicas intestinais, gases. Então é muito bom a gente consumir sempre. Sem contar que a erva doce ainda pode ajudar a manter os nossos olhos mais saudáveis, nossa pele. O pepino também, por ter bastante água, ajuda na limpeza da pele. Aumentar também a produção de colágeno e elastina, deixando a pele mais jovem, bonita. Tem muitas máscaras de pepino que dá para você passar na pele. Eu tenho várias receitinhas de pepino para aplicar na pele, então se vocês querem que eu traga vídeos para cuidar da pele com o pepino, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Quero cuidar da minha pele com o pepino, que aí eu trago para cá, tá? Que aí eu trago para vocês e vai ser um privilégio. Principalmente também com erva doce, que é maravilhoso. Eu já vou colocando a erva doce aqui nesse copo e eu vou colocar duas colheres de sobremesa de semente de erva doce, tá? Muita gente utiliza no bolo, coloca no bolo a erva doce, em frango. Eu não sou muito fã de frango com erva doce, comi uma vez só e não gostei. Mas o bolo de fubá com erva doce eu acho que fica muito bom e funciona muito bem, é uma excelente combinação. Sem contar que o chazinho de erva doce é o melhor, né? Tanto para fazer gargarejo, como para tomar, lavar o rosto, é muito bom mesmo. Então, ó, já colocamos as duas colheres de sobremesa de erva doce em um copo de 250 ml de água. Essa água pode ser água de coco ou água saborizada também, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou descascar esse alho aqui e vou cortar ele o mais fininho possível. E vou colocar dentro dessa água também. Pronto, ó, já cortei o alho, o mais fino que eu consegui. E agora eu já vou colocar na água aqui junto com a erva doce. Mas só que eu vou tentar afundar o alho, né? O pepino também a gente vai partir, mas não vai tirar a casca e nem as sementes, tá? O alho, ele é muito bom deixar ele uns minutinhos na água, tá? Tipo uns 10 minutinhos, de 5 a 10 minutinhos enquanto você vai preparando os ingredientes. E aí você pode até colocar a água na geladeira, que aí o suco vai ficando geladinho mesmo. O alho já afundou por conta própria já. Então, ó, o pepino, se você só tira a casca, ó, se você só tira a casca dele, se você quiser muito, tá? O melhor é consumir ele com a casca mesmo. Ele ajuda a limpar os nossos rins, a gente consumir sempre, tanto como em salada, como em suco também. Em suco é muito bom, porque quando as pessoas não gostam muito, né, do sabor do pepino, que aí dá pra você escolher outros ingredientes pra mascarar um pouco o sabor dele. Então agora é muito simples o que a gente vai fazer, só colocar no liquidificador. 3 minutinhos vai ser o suficiente pra triturar tudo isso. Eu já volto quando ele estiver pronto. E o nosso suco, ele já ficou pronto. E o cheiro que tá de erva doce, não tá escrito. Vocês nem vão lembrar que tem alho aqui ou pepino, caso vocês não gostem. Vai ignorar o ingrediente que você menos gostar, por causa do cheiro que tá de erva doce, o sabor também maravilhoso. Olha só, um copinho só, todos os dias, em jejum, pra limpar aí todo o seu corpo e o seu cinza. E ainda oferecer todos aqueles benefícios que eu citei no início, tá? Se vocês quiserem adoçar com alguma coisa, pode adoçar tanto com mel ou até mesmo algum outro ingrediente mais doce. Uma fruta, uma maçã, uma pera, uma manga. Vai ficar ainda mais saboroso, tá? Ou, se você não quiser nenhuma dessas frutas, pode colocar o açúcar, o adoçante que vocês já estão acostumados a utilizar, certo? E aí, o que vocês acharam desse suco? Vocês gostaram? Então, ó, não esquece de comentar aqui embaixo, tá? Sua opinião, se você já experimentou esse suco, o que você sentiu quando tomou, se você gostou do sabor ou não. Fez alguma mudança, mudou algum ingrediente, trocou e colocou outro. Deixa aqui tudo nos comentários, tá? Eu estou sempre lendo e também as pessoas que estão assistindo também lê os comentários. Então, você me ajuda e ajuda as outras pessoas também. É sempre bom ajudar, né? Então, deixa aqui embaixo, tá? Não esquece, por favor. Como eu falei, eu gosto de tomar esse suco aí sempre pela manhã, em jejum. Mas algumas pessoas não gostam de beber coisas com sabor muito forte, com estômago vazio. Então, você come a sua primeira refeição e depois você toma. Pode fazer esse suco e armazenar. Com o gelado, ele dura até cinco dias. Agora, na geladeira, ele dura apenas um dia, tá? Então, você faz, experimente ele gelado também, porque ele gelado, ele pode... Ele muda um pouco o sabor e aí você pode gostar mais ou menos. Então, você experimenta nessas duas temperaturas, tá? Ele em temperatura ambiente ou geladinho. Combinado? Como eu falei, a dica vai ficando por aqui. Se você está vendo o vídeo até aqui, comenta com um emoji de pipido, para eu saber quantas pessoas chegaram até o final. Um grande abraço para vocês, uma excelente semana para todo mundo. E até amanhã com mais uma dica nova. Um forte abraço e um grande beijo. Tchau!